Vamos a Chapecó, o Guido Nunes vem desempenhando aqui o doloroso papel de conversar com as famílias dos jogadores. Eu reitero aqui que o Sport TV tem uma posição de só falar com as famílias que se dispõem a conversar com a imprensa. Nós não fizemos cerco a casa de jogador, não fizemos nada disso, não estamos forçando ninguém a falar. Evidentemente é direito das famílias escolher se querem ou não falar com a imprensa. O Guido volta então de Chapecó com a mãe do goleiro Danilo. Exatamente, Marcelo Barreto aqui, mais uma vez, da Arena Condá, com a Dona Lailaides aqui. Eu queria que a senhora falasse para a gente, como é que foi o último contato que a senhora teve com o Danilo? O último contato foi quando ele foi, ele sempre que chega no aeroporto, ele liga para a gente, ligou para o pai dele, ligou para mim, falando, estou aqui, já estou indo, assim que chegar lá, a gente liga. Ele sempre fazia isso, toda vez que ia sair, ligava para a gente, falando que ia pegar o voo ou que estava no aeroporto, e depois quando chegava, ele ligava para a gente, falando, nós chegamos, chegamos bem. E como é que foi que a senhora recebeu a notícia desse acidente? Nós estávamos em casa, por volta de 4 horas da manhã, e um amigo chegou na porta e começou a chamar meu marido, e quando ele abriu a porta, ele falou, vocês não estão sabendo, não estão sabendo? Aí ele falou, sabendo o que, o que aconteceu? Ele falou, o avião do Chapecó se caiu. Aí foi dessa forma, assim, sabe, bem no supetão, bem sem a gente estar preparado para isso. Então foi uma dificuldade muito grande para a gente, naquele momento, procurar notícias, saber aonde ver o que estava acontecendo, porque aonde está passando isso 4 horas da manhã. Aí fomos ligar a televisão, fomos procurar nas redes sociais, e começamos a ver a tragédia que tinha acontecido. E imagino para vocês também, ainda mais difícil, né, pelo Danilo ter chegado com vida ao hospital, né? Isso, isso, acho que foi o que eu comentei com os meninos ali. A pior coisa que foi, acho que foi isso, se ele tivesse acontecido, igual aos outros, você já tinha perdido a esperança e pronto. Mas ele não, nós ficamos o dia inteiro. Eu fui saber, ter a confirmação da morte dele por 3 horas da tarde. Então foi das 3 da manhã até as 3 da tarde nessa angonia, nesse desespero, sem notícias, ninguém ligava, ninguém falava nada. Então era só a TV, cada uma dava uma notícia diferente. Foi difícil, foi muito difícil, um dia inteiro de angústia e de desespero. A senhora tem a dimensão do ídolo que o Danilo foi, né, era para Chapecoense, do quanto essa cidade aqui gostava dele? Então, estou tendo, estou tendo. É aqui que eu estou encontrando força, sabe? Quando eu, de manhã, eu acordei, eu falei, estou indo para a Arena Condá. Eu quero abraçar cada torcedor que estiver lá, porque é ali que eu vou encontrar a minha força. E agora eu sou a mãe de todos eles. Foi isso que eu postei no meu Face hoje, de manhã. A primeira coisa que eu postei foi isso. Estou indo para a Arena e eu quero abraçar cada torcedor, porque eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo como eu. Estão sofrendo. E o que a senhora espera de amanhã desse velório coletivo aqui na Arena? Então, eu espero muita dor ainda, muito sofrimento, muita espera. Muita espera, porque o que está matando a gente é essa espera. Gente, isso não é de Deus. Não é. Não pode ser. Você já imaginou você saber que seu filho está num lugar longe, que você não pode abraçar. Vai chegar no caixão lacrado, vai colocar ali, e você vai ficar de longe vendo ele. Não vai poder abraçar, não vai poder olhar no rosto dele, nunca mais. Isso é terrível, essa espera é terrível. E ainda não sei quando vai chegar na minha cidade para me ver lá, ele lá com meus amigos, com a minha família. Com os ídolos dele de... Tem criança, tem menino chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver ele. Então, essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular, tem uma mensagem perguntando, quando chega? E a resposta é, não sei. Não tem essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquela pessoa que estava lá matando, levando alegria. Foi você que fizeram a carreira desses meninos, não foi do meu filho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Entendeu? O Guido não vai ter condição de devolver a palavra pra gente depois desse momento que ele está vivendo. vamos dar um tempo pro nosso repórter se recuperar desse momento muito tocante que ele viveu aí. e vamos aqui... E que força da mãe do Danilo. Desejar toda a força pra família do Danilo, né? Não, e que força, que serenidade pra responder as perguntas. Pra fazer perguntas. Exatamente. Que coisa mais linda. Que linda atitude da mãe do Danilo, que linda homenagem que ela prestou a todos os jornalistas através aí do nosso Guido Nunes. O abraço tem que ser forte mesmo, Guido, porque o abraço representa uma categoria, uma categoria que sofreu junto e que tem esse doloroso dever aqui de trazer as informações. Informações aqui que envolvem amigos nossos. Eu fico imaginando a dor da mãe do Danilo que talvez ela tenha passado por uma situação de ter perdido o Danilo duas vezes, né? Porque quando você fica sabendo da notícia que o avião caiu com o teu filho... Foi durante o nosso programa. A primeira coisa que você pensa é que ele faleceu, né? Ele não vai voltar. E aí vem a notícia de que ele foi encontrado vivo. E aí depois vem de novo a notícia de que ele não resistiu. Então, é doloroso demais, né? O que ela deve ter passado. A mãe que perdeu o filho no acidente está enxugando as lágrimas do nosso repórter. Isso é muita grandeza, meu Deus do céu. Isso é... Essa mulher é gigante. E realmente, o Moreno lembrou bem. Isso foi durante o nosso programa. O Danilo foi dado como morto. Resgatado. No primeiro momento. Depois dado como sobrevivente. Depois dado como morto. E aí a Cruz Vermelha da Colômbia tirou o nome dele da lista de vítimas fatais do acidente. Quer dizer, a família viveu essa montanha russa de emoções aí durante um dia. E a força que a mãe do Danilo está demonstrando agora é um... é um exemplo para muitas áreas da nossa vida aí, gente. Enfim, vamos seguir. Vamos...